Galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? Voltei mais uma vez e hoje trazendo Banana verde frita É muito gostoso, se você nunca experimentou Faça, você vai gostar Serve como um aperitivo, um lanchinho Não sei, mas é gostoso, pode fazer Aqui eu já deixei a minha toda cortada Eu fatiei aqui, nessa parte aqui do meu fatiador Você tem que fatiar ela pra ficar assim Tá vendo? Depois que eu fatiei, eu molhei ela com um pouquinho de vinagre Só isso Vou mostrar pra você como que tem que fazer Você vai descascar ela assim, ó Tá vendo? Tem que tirar essa parte verde da casca E deixar somente a polpa da banana Só isso Enquanto você vai ir lá descascando Deixa seu óleo já esquentando Bem Tá vendo? Lava aí sua bananinha E passa aqui o que eu fiz Nesse daqui, tá? Que aí é desse jeito Aqui já tá com um pouquinho de vinagre Bem pouquinho mesmo Não precisa colocar muita coisa não Coloquei lá meu óleo pra esquentar E agora nós vamos fritar Pra ver como que fica o resultado Valeu? Aqui, bem quente Aqui estão minhas bananas Olha, vai ter que colocar assim De um em uma, gente Não coloca montarel de uma vez, não Pra poder não agarrar Aí vocês colocam assim De um em uma Óleo bem quente, tá vendo? É isso aí Vocês vão ver o resultado Que fica Sofa um pouquinho assim Tá? Não põe monte de uma vez E deixa fritar aí Já voltamos já Com ela mais corada Voltamos E esse é o ponto Da batata Que você vai ter que tirar Da batata não, gente Nossa Da banana Assim, ó Tá vendo? Bem Moreninha Não tira branca não Senão não vai ficar crocante Do jeito que ela fica Bem moreninha Valeu? Agora nós vamos lá Experimentar a nossa Banana frita Deliciosa Vamos Vamos de boa Nossa banana Frita Olha aqui Ela Fritinha Vocês vão só Colocar Um pouquinho de sal Está pronta Sua banana, gente Está pronta Maravilhosa Façam Vocês vão gostar Ó Ó Escutou? Ó Ó Ó Vamos provar Muito boa Quanto mais moreninha Você deixar Mais crocante Ela vai ficar Gostou? Deixa lá O seu joinha Pra quem não é inscrito Se inscreva No meu canal E é isso aí Um beijo a todos Até o próximo vídeo E fiquem com Deus E aí Tchau